Olá, olá, peoplearinos, e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de One Piece, no Capitulo M. Hoje tenho para vocês aqui um conteúdo um bocadinho diferente, hoje vamos estar aqui a ver e a analisar aqui um bocadinho sobre a Liga Portuguesa de One Piece, a One Piece Portuguese League. E vamos estar aqui a ver o que é que contém esta Liga, como é que está organizada, qual é que é o regulamento, onde e quando é que vai decorrer. E vamos estar a ver essas coisinhas todas, hoje, aqui comigo, no Capitulo M. Então, seguimos já diretos aqui para a página de Instagram da One Piece Portuguese League, já está aqui a página ativa há algumas semanas, e que estamos aqui em preparação para a One Piece Portuguese League, a Liga do Card Game de One Piece, e que está a ser organizada e planeada por 6 lojas, já a Mercado e a Mulligan Games, a Triplace, a Lotus Market, Playerspot e a Weatherlight Games. 6 lojas portuguesas uniram-se para trazer assim a Grande Liga Portuguesa para este ano 2024-2025. Temos já aqui o calendário, a primeira volta, tem já início agora em setembro, e a próxima classificação, o primeiro jogo, a primeira classificatória, será já no dia 21 de setembro na Mercádia. Já temos data, já temos dia, sendo que o resto será uma vez por mês, numa das lojas organizadoras, teremos um jogo que irá qualificar uma pessoa para a final. O melhor disto são duas voltas. Aqui a nível da Liga, eles têm também um Discord, onde todos são convidados a entrar, e façam o favor de ir lá, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, é só clicar e dar um saltinho aqui ao Discord, onde esclarecem todas as dúvidas, dá para tirar questões, dá para fazer todo o planeamento e ver o que é que está a acontecer. Como vos disse, o primeiro classificador será na Mercádia, sábado, dia 21 de setembro, às 11, terá um custo de 11€, e não se esqueçam que vagas são limitadas, têm que enviar a decklist, por isso falem com o pessoal, enviem mensagem para a Mercádia, entrem no Discord da One Piece Portuguese League, que está lá as informações, está lá o contato telefónico, para vocês poderem fazer a inscrição, poderem enviar a vossa decklist, poderem fazer tudo isso. Mas, antes de entrarmos em detalhes e de partirmos aqui para dia 21, para este sábado que será incrível na Mercádia, vamos ver o regulamento para esta liga. One Piece Portuguese League, então é a liga nacional de One Piece e que é organizada por lojas para a comunidade portuguesa de One Piece, com vários qualificadores que culminam num evento final. Já sabemos quais é que são as lojas, a Mercádia, a Mulligan Games, a Lotus Market, a Triplace, a Player Spot e a Weatherlight Games. Esta liga nacional tem como objetivos galvanizar a comunidade de One Piece com tonelos competitivos e prémios atrativos, sem fins lucrativos, atuando numa estrutura que decorrerá durante um ano, com 12 eventos qualificadores e uma grande final. Os 12 eventos serão realizados pelas 6 lojas, 2 eventos por loja serão 2 voltas e começam agora em setembro e terminam no próximo ano. A nível de financiamento e impriminação, cada inscrição tem um custo de inscrição de 11€, que sai igual em todos os qualificadores, em todas as lojas, em todos os meses, durante o decorrer desta liga, e o evento final é de apuramento e não tem inscrição. Por isso, pessoal, vocês vão fazer o vosso torneio de apuramento, classificam-se em primeiro lugar, são apurados, afinal, não pagam. A estrutura de prémios dos qualificadores e financiamento da final é a seguinte, 6€, destes são os euros que nós pagamos, revertem para o organizador e 5€ para os prémios da final. A premiação de cada qualificador será um booster e meio por inscrito para o Top X. recomenda-se que seja do set de One Piece mais recente, mas poderá ser de algum estoque que a loja organizadora tenha em estoque, que esteja a mais. Os prémios do evento final, do evento final, ou seja, fazem as 12 apuramentos, o evento final será uma case de One Piece, que sairá no final do verão de 2025. Uma case, para quem não sabe, são 12 caixas de boosters. Eu acho que são 12, se não estou em erro. Se estiver, olha pá, diga-me aí, Miguel, olha, és um nabo, não sabes nada. Este prémio é garantido. É garantido. A case é para o final, para o Top 16, tem toda aquela premiação daquela case, que depois será dividido entre os 16. Este prémio é garantido para a final parte dos organizadores, com prova de boa fé e confiança na comunidade. Por isso, pessoal, as lojas estão a acreditar em nós, estão a organizar, estão a ter o trabalho, o esforço e tudo isto, para fazerem e trazerem-nos esta liga portuguesa do One Piece, esta liga nacional incrível, e, com um gesto de boa fé, meu, uma case de prémios. Caso o valor angariado dos qualificadores fique abaixo do valor necessário, a organização garantirá sempre os prémios divulgados. Está escrito. Está escrito. E caso o valor fique acima dos prémios anunciados, serão adicionados prémios ao pote final. Se não for possível adicionar o set mais recente, por retorno de estoque, por exemplo, a organização deliberará alternativas. Boosters do set anterior, passar os prémios sustentos para o ano seguinte, entre outras alternativas. Ou seja, para o ano seguinte. Para o ano seguinte. Boa! Vamos ter mais. Não é só este. Bora a mais. A atualidade do valor angariado reverte-se sempre para o prémio final. Ou seja, como voltamos ao que estava escrito, não há fins lucrativos. É tudo para a comunidade. Qualificadores e apuramente para a final. Agora é que começa a ficar bom. Cada qualificador corre em rondas suíças, mais top X. O formato dos qualificadores é sempre em full Swiss Rounds e não em last man standing. Ou seja, full Swiss Round. São 4 rondas. São 4 rondas. Não há a questão de há 4 rondas ou até haver alguém undefeated. Não. Full Swiss Round. Está aqui. Está explícito. Está explícito. O vencedor de cada qualificador, ou seja, em cada loja, dos 12 que vão ver, fica apurado para a final. No caso de já estar apurado, o slot desce pela classificação das rondas suíças, do primeiro para o último, escolhendo sempre os jogadores apurados. Imaginem que vocês vão jogar aqui embaixo, a quarteira à múliga. Ficam em primeiro lugar. A seguir vão jogar a triple A's. Ficam em primeiro lugar. Já não ganham. Já estão apurados. Passa para o segundo. Imaginem que, por uma eventualidade, voltam a jogar no mês seguinte e voltam a ficar em primeiro noutra loja. Também já não conta. E se o segundo lugar já estivesse apurado, passa para o terceiro. Assim vamos estar sempre a apurar o melhor jogador de cada loja que não esteja apurado para a final da Liga Portuguesa de One Piece. Em edição aos jogadores apurados por intermédio dos qualificadores, também os 4 melhores jogadores classificados no ranking da Liga terão entrada na final. Ranking final após todos os eventos qualificadores terem realizado. Imaginem que vocês até conseguem ir aos 12 torneios. Vocês vão ter uma classificação na Liga? Muito boa. Se tiverem bons resultados, então, ainda melhor. Mas imaginem que até não têm. Que até ficam sempre ali 4º, 5º lugar, 4º, 5º lugar. No final, aquela malta já está toda apurada. Vocês vão ser um dos melhores. Por isso, 4 melhores. Há sempre hipóteses de irem. Em caso de verem vários jogadores empatados no ranking de pontuação, os critérios de desempate serão os seguintes. Primeiro, membros da organização ficam sempre qualificados abaixo. Ou seja, malta que esteja a ajudar, malta que seja da loja, que seja do torneio organizador. Ou, por exemplo, é de uma loja, mas vai jogar às outras todas e acaba por ser um dos melhores. Já pá, vai ficar um standing abaixo para não beneficiar a questão dos organizadores e tudo mais. Segundo, jogadores com mais participações e eventos ficam à frente. Vocês vão aos 12. Ou vocês vão só a 10. Pode ir só a um, ganhar e ficar empurados. Mas, há sempre hipóteses. Terceiro, em caso dos critérios anteriores não decidirem o jogador com mais top 8 ou top 4, fica à frente. Vocês ficam sempre em 4º. Vão jogar às lojas todas. É sempre um primeiro lugar diferente. Mas vocês ficam sempre em 4º. Se calhar... Está aqui. Diz aqui. 4º. Se o empate se mantiver, os jogadores jogam entre si um match propriamente. Meus amigos, isto está aqui difícil de resolver. Vão aí mano a mano a decidir quem é que vai. Os jogadores qualificados podem e devem continuar a participar nos eventos qualificadores. Muito importante. Porque não é só vou jogar um jogo, jogo o primeiro apuramento, classifico-me e fico à espera do evento para o ano. Não pá. Nós queremos é jogadores novos. Nós queremos é malta a jogar. Por isso, pessoal. Vocês vão jogar. Vocês apuram-se. Continue a ir. Dêem dicas ao pessoal. Mostrem como é que se faz. É isto que a gente quer. A gente quer é comunidade e queremos malta a jogar. Por isso, esta liga vai ser incrível e eu estou super hyped para isto. Estou com muita pena porque não consigo ir já no sábado à Mercádia. Senão apanhava o autocarro e ia até lá. Ia jogar. Mas trabalho. Por isso, pessoal que esteja na área, que esteja de folga, consiga ir. Não deixe de ir por favor. Está bem? Vá. É para ver se a gente não se aborrece aqui. Continuando. O evento final será com 16 jogadores apurados. Os qualificadores de loja. Ou seja, os 12. Mais os 4. Ou seja, será este top 16 da liga. Os 12 primeiros lugares. Podem ser 2º, 3º, 4º. Aquela questão que falámos há pouco. Mais os 4 melhores do ranking geral da liga. O formato final serão 5 rondas suíças mais top 8. Finalizado o evento, são distribuídos os prémios conforme o anexo. A gente já lá vai. A gente já lá vai e é bom. Cada os prémios ultrapassem a case garantida, a premiação será refeita e anunciada até 10 dias antes do evento final. Por isso, se as coisas mudarem, perto da coisa a acontecer, ficamos a saber tudo. Data final. Uma semana depois do pré-release de One Piece de setembro de 2025. Neste caso, será 9, 10, 11 ou P12. O P12. Hum, muito bom. Pelas minhas contas, não é? 9 sai em dezembro. 10, 11, 12. Exatamente. Ou na data mais próxima possível para garantir a atualidade e valorização da case de prémio. Que é para não estarmos a receber cartas ultrapassadas ou prémio já sem valor. Assim, temos sempre o value associado ao prémio. A localização do evento final será numa das lojas aderentes, ainda a decidir que o critério tenha valências de streaming. Por isso, as lojas que estiverem streaming são grandes candidatas a terem o evento final da Liga Portuguesa de One Piece lá alojado. Regulamento de apoio. E isto é muito importante para quem quer participar só. Se vocês querem ir, querem participar, atentem nisto. É obrigatório a decklist para cada evento. Em formato texto para o e-mail do organizador. Vocês já sabem. Um ficheirozinho Word com a decklist. Pá, pindo sim. Aquilo dá para exportar diretamente. É só clicar no botão. Este column. Está a andar. Está feito. Perfeito. A aplicação da Bandai também dá para exportar com imagem. E não sei se lhe dá para exportar como texto. É possível que dê para exportar como texto. Eu ainda não explorei essa opção. Dois. A lista tem de ser construída em conformidade com a Bandlist e com a Restricted List mais recente. Por isso, pessoal, bans que ocorram. Já sabem. Saka Azuki, Law, não jogam. Por isso, tomem atenção. Não ponham lá cartas banidas. Não. Não jogam. Ao participar de um evento, os jogadores aceitam que a sua decklist seja publicada na social media da Liga. Ou seja, uma alta galha. Está ali. Ou um top 3. Ou não sei como é que depois será essa parte. Mas, será certamente bom ver quais é que são as listas mais jogadas e qual é que é o meta nacional. E é uma coisa muito curiosa porque cá em baixo, onde eu jogo na Mulligan, a nível do jogo nós temos um meta e sabemos mais ou menos que decks é que existem. E nós vamos, por exemplo, jogar a Évora e é totalmente diferente. Por isso, isto é muito giro. Isto dá-nos um padrão e um padrão nacional muito bom aqui na questão de One Piece. Os jogadores devem respeitar as regras do jogo e da boa convivência. Claro, como em tudo. E em caso de dúvidas de regras, o Tournament Organizer tem sempre a última palavra. Por isso, malta da loja, em última instância, relativamente às regras, é que manda. Prémios. Vocês. Isto é uma case. Uma case. O primeiro classificado ganha 3 Booster Boxes. 3 Booster Boxes. Do que está a sair do mais recente? Imaginem vocês. É muito bom. Em qualquer instância, ser apurado para esta liga, para este set que vai sair nesta altura, é incrível. Porque o primeiro classificado é 3 Booster Boxes. Classificado, uma Booster Boxes e meia. Terceiro e quarto, uma Booster Boxes. Quinto ao oitavo, 12 Booster Packs. Do nono ao décimo sexto, 11 Booster Packs. Ou seja, toda a gente ganha. Se vocês porem um dos 16 apurados para ir à final, no mínimo já ganharam 11 Boosters. É quase meia Booster Boxes. É tipo... Imagina que vem uma manga aqui dentro. É brutal. Bom, como estávamos a falar, o primeiro apuramento é já sábado, dia 21 de setembro, às 11 na Mercádia. 11€ de participação. Check-in é às 10, pessoal. Por isso, estejam lá a hora, estejam lá cedo, com o tempo. Formato Constructed Full Swiss Round. Full Swiss Round. Não há cá undefeated. Torneio com corte para o top, já sabem. Prémios, 1 Booster e meio por jogador inscrito para o top X, dependendo do número de jogadores. O vencedor fica diretamente apurado para a final. Não há... volta a dar. É isto. Prémios da final da liga. Está aqui mais uma vez. Prémio classificado, 3 Booster Boxes. Segundo classificado, 1 box e meia. Terceiro e quarto, 1 box. Do quinto ao oitavo, 12 Booster Packs, ou seja, meia box. E do nono ao décimo sexto, 11 Booster Packs. Total, são 12 Booster Boxes. Ou seja, uma case. São as 12. Afinal, estava certo. São 288 Boosters. 288 Boosters que a Liga Portuguesa de One Piece vai premiar. E é incrível e eu não podia deixar-vos sem esta informação e sem estar bastante hyped. E quero muito falar-vos sobre tudo isto. E aí pessoal, o primeiro apuramento para a Liga de One Piece de Corre na Mercada. E vocês podem ver que é um sítio bastante acolhedor, tem muitos material, tem um ambiente incrível. Uma loja que está cheia de produto e está à vossa disposição no dia 21 de setembro para este torneio apuramento da Liga Portuguesa de One Piece. Vocês podem ver que há muita coisa lá. Tem um ambiente espetacular, um espaço incrível. Por isso, não deixem de participar se estão perto, se estão nas proximidades ou se estão mesmo em Lisboa, na área de localização da loja. Não deixem de passar na Mercada e no próximo dia 21, às 11 horas. Não se esqueçam que o check-in é às 10 e venham jogar connosco. E aí pessoal, eu espero que tenham ficado tão hyped como eu para a Liga Portuguesa de One Piece. E não se esqueçam, deem um saltinho à Mercada e já no próximo dia 21 vão jogar, vão tentar apurar-se para a final e para esta Liga Portuguesa de One Piece. Eu irei tentar fazer aqui algum reporte, alguma cobertura aqui à Liga, pelo menos aos jogos que for, tentar gravar, tentar falar com o pessoal, tentar falar com os vencedores e ver assim mais ou menos como é que tudo está a decorrer e falar com a organização. Gostarás também um bocadinho das lojas como fiz hoje aqui com destes bocadinhos certos da Mercádia e vermos assim, conhecermos mais sobre as lojas e as hobby stores em Portugal. E principalmente aquelas que gostam de jogar One Piece como nós. Pessoal, vejo-vos no próximo vídeo e não deixem de seguir aqui o capítulo, está bem? Até já!